Raposa vs Lobo Guará Quem vence? Vamos analisar? Tamanho Existem mais de 23 espécies de raposas no mundo. Para esse duelo, vamos escolher a raposa vermelha, que são as maiores. Alcançam 1 metro de comprimento sem a cauda e pesam até 10 quilos. Enquanto o lobo tem 1 metro e 15 sem a cauda, 90 centímetros na cernelha, com um peso máximo de 40 quilos. Quanto para o lobo Resistência Raposas são animais frágeis, evitam florestas, seres humanos e locais com animais maiores. Prova disso é o seu curto tempo de vida na natureza, de 2 a 5 anos. Já o lobo Guará herdou a resistência dos lobos convencionais. Percorrem 12 quilômetros em uma noite, possuem durabilidade de 15 anos na natureza, além de resistir a outros biomas. Ponto para o lobo Agilidade O lobo Guará possui patas absurdamente longas. A sua pegada varia de 9 centímetros de comprimento e 7 de largura. Isso aumenta a mobilidade, mas o deixa mais desengonçado. Um estudo registrou um lobo Guará na estrada com picos de 31 quilômetros. A raposa, por sua vez, poucos comentam isso, mas é um dos animais mais rápidos do mundo. A raposa vermelha em questão alcança 50 quilômetros, mas a raposa do Ártico é capaz de correr a 70 quilômetros. Nesse quesito, ponto para a raposa. Inteligência Os dois possuem capacidade de aprender, pois já foram domesticados algumas vezes em zona rural, mas é errado. Nesses eventos, a raposa demonstrou uma capacidade superior. Essa espécie tem o costume de esconder a comida em diversos locais sem esquecer nenhum deles. Esse é um recurso importante, pois a raposa pode memorizar pontos fortes do lobo para evitar e pontos fracos para atacar. Inteligência Ponto para a raposa Habilidades O lobo Guará tem pernas longas, boa estatura física e sentidos apurados. Já a raposa é o único canídeo com diversas semelhanças com os felinos. O formato dos olhos, movimentos, cauda robusta, bigode no rosto para se situar no ambiente, garras, retratas, pupilas verticais para enxergar no esconde e ainda sobem em árvores diferentes do lobo. Ponto para a raposa Observações São dois canídeos de essência carnívora e hábitos onívoros. A raposa tem algumas semelhanças com as hienas também, como a liderança feminina nas organizações sociais e a necrofagia, que nos leva a crer que ela possui uma boa força de mordida. Mas quando esses dois animais se encontrarem, a envergadura, a intimidação e a ancestralidade do lobo fará toda a diferença. As raposas não foram feitas para a luta e as chances dela sobreviver fugindo são maiores do que vencer. O lobo vence esse duelo.